Uma palma da mão, caminhar as águas do mar Chama pelo amor, abençoe-la do céu Vá, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é doido, 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 doido Nascer desse eterno e preto à frente Eu só esqueci É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser No carro não era o tamanho do meu Deus Eu me mantém, eu não posso perder Por isso agora é bem, a culpa é minha Aqui é tudo bem É por ele, é pra ele, é pra ele Aqui é tudo bem Estou aqui, por ele, é pra ele Acontece o que eu, quem falou primeiro E quem não concorda com o que ele faz Vai retornar a ele É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser Mas você percebeu, nunca importa que eu falo em você É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser E calcular o meu o tamanho do meu Deus É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser É, eu não me duro, nunca importa que eu ia ser E na concorda do que o erro faz, vai reclamar a ele É ver por ele, pra ele, com ele, sabe que aqui é tudo o erro É o erro, é o erro, é o erro, é o erro, é o erro É o erro, é o erro, é o erro, é o erro, é o erro É a cabeça, é o erro, é o erro, é o erro E na concorda do que o erro faz, vai reclamar a ele É a concorda do que o erro faz, vai reclamar a ele É o erro, é o erro, é o erro É a concorda do que o erro, é o erro Acho que é um boi a ele É o erro É o erro É a concorda do que o erro É o erro É o erro É o erro Eu não sei o povo ao fim Nasce e diz o coração Casado de sentir Por fazer uma missão Por pensar perto, Pai Com a beleza do amor Com a paz Senhor, as pede o salve Mas aqui E a terra faz nada Talvez o nome tem A tarde eu sou do mar Mas para ir a você O sol te aquecer A beijama O sol te aquecer O sol te aquecer O sol te aquecer O sol te aquecer Se o rei brilhar, se aé levar sua paz E venha a ser feliz Se o rei brilhar, se aé levar sua paz E venha a ser feliz Se o meu olhar, se o meu olhar E o pensador, eu não me prepara Por que saber estão que esconder O meu fio te abraçou Se o seu rei brilhar, se o seu preenze A sua aé levar sua paz Mais aquela Você Mais aquele que até meu pai virá Mas o homem não dá consome mais Vai valiar o céu O sol se aquecer Pra deselar o mundo E se derrubar o céu E se derrubar o céu O coração da minha história O que é o que eu faço 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 É isso que me tem, mas não deixa acontecer Oito semis, que me fez nascer Ai, tem som aí Foi você que fez nascer Essa canção de amor Tais um pouco do mundo Foi você que fez nascer Essa canção de amor Foi você que fez nascer O amor de Deus me deu para te dar Você nasceu pra mim Eu pra você E te amar É mais que te querer O nosso amor é mais E se a primavera e flor É algo assim Tudo bem na terra A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí